É, aqui é o Roy Channing. Eu queria ter notícias do livro que eu deixei com o Malcolm Dodds. Sério? Quanto tempo? E quando é que ele vai voltar ao país? Se ele ligar, pode dizer que eu telefonei. Quer dizer, não é pra pressionar, é só pra saber. Tá bom. Olá! Oi! Estava muito alto de novo? Não, não. Você quer almoçar? Almoçar? É. Ah, eu não sei. Quer dizer, o tempo tá meio ruim, você não acha? Não, não. Olha, eu tô descendo pra almoçar. Eu levo um guarda-chuva. Ah, é que eu tenho que trabalhar. Você quer ir no... Eu tenho. Eu preciso de mais meia hora. Tem um lugarzinho ótimo, bem aqui na esquina. Tudo bem. Então você pode me esperar mais meia hora? Eu dou uma volta no quarteirão, encontro você na frente do seu prédio ao meio dia e meia. Perfeito. Tá bom? Tchau, a gente se vê. Eu sou o Roy Channing. Oi, eu sou o Dia. Tudo bem? Dia? Dia. Nossa, que diferente. Pode deixar. Não, pode deixar. Vamos. É bem ali na esquina. Tudo bem. Tudo bem. Então você é violinista profissional? Ah, não. Não. Eu só tô fazendo meu PhD em música. É. Mas eu toco alguns instrumentos. Não muito bem. Tem certeza que eu não incomodo quando tá escrevendo? Sabe o que eu escrevo? Bom, dá pra ver você também. Não, você não me incomoda. Você me inspira. Perfeito. Eu sempre quis ser a musa de alguém. Eu vou dedicar o meu próximo livro pra mulher que está sempre de vermelho. Bonapetit pra você também. Obrigada. Bom, aí eu comecei o romance. Levou quase dois anos. E alguns dias eu adoro, outros eu entro em pânico. Você devia mostrar ao meu pai. É? É, ele é muito sensível e talentoso a respeito de literatura. E vocês teriam muito sobre o que conversar. Ah, eu adoraria. Olha, me promete uma coisa? Pode ser? Hum? Duas coisas, na verdade. Que nós vamos almoçar de novo. E que você não vai, de repente, começar a baixar sua cortina quando trocar de roupa. Você é muito paquerador, não é? Eu sou, é. Enfim. Obrigada pelo almoço, não é? De nada. Ah, e faz o seguinte. Por que você não olha pela janela à meia-noite?